É, minha tropa testando aqui, realmente deu uma estabilizada no FPS, tropinha, voltou o FPS aí, ó, cravadinha entre 60, fica acima de 60, ó, jogando no Ultra. Tomar na cara, quer ver? Falei, falei que ia tomar na cara, respeita a lenda. É nóis, minha tropinha, já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal, tamo junto, é nóis, tropa, realmente, shortzinho do FPS, voltou, falou, fui!